A gente está no lançamento do GWM Hora 03 GT, que é a versão esportiva do Hora 03. Custa R$ 184 mil e tem autonomia de 319 quilômetros. E a gente vai mostrar para você como ele anda na cidade. Bom, agora a gente está dentro do Hora 03 GT, que é um carro elétrico trazido pela GWM. Tem um bom acabamento, a gente está parado agora no farol, então dá para explicar um pouquinho melhor desse acabamento. Ele tem um bom acabamento, é um acabamento esportivo, porque ele é uma versão esportiva. Essa versão custa R$ 184 mil e chega para ser rival ali do Baia de Dolphin, que recentemente lançou a versão Plus, também uma versão esportiva. Esse carro aqui tem mais de 170 cavalos, ele é bem ágil, bem esperto. Ele, inclusive, é bem emocionante dirigir, porque, embora ele não tenha o barulho de um motor a combustão, ele entrega realmente a esportividade, tanto no volante, quanto no acabamento do painel. E também na conectividade, esse carro aqui, ele tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Tem duas amplas telas, uma tela de painel de instrumentos e outra de central multimídia, sendo que a de instrumentos, ela é de fácil visualização, diferente do que acontece no Baia de Dolphin, por exemplo. Então, você consegue ter tudo o que o motorista precisa, num olhar rápido. Então, se você bater o olho, você vê que a autonomia, no caso aqui, 397 quilômetros. Contudo, no padrão do Inmetro, esse carro tem 319 quilômetros de autonomia. O que é bom para o uso urbano, se você for usar para a estrada, vai ter que se programar um pouquinho melhor. Em relação a paradas e impostos elétricos, que no Brasil ainda falta um pouco. Voltando ao painel de instrumentos, você tem um velocímetro de fácil visualização. E a central multimídia é aquilo, ela é grande, você coloca o seu smartphone com ou sem fio e vai. Vai, se você tem o Apple, você anda com o Apple CarPlay, então você consegue ter ali o Spotify, o Waze. E no Android, basicamente a mesma coisa. Não é difícil de conectar, é uma central fácil de conectar. Inclusive, ela é fácil de mexer, parece um celular até. Bem intuitiva, muito intuitiva. Em relação a suspensão desse carro, ele é um carro que é bem justinho, bem firme. Então você pode pegar as valetas, os buracos que ele vai aguentar o tranco das ruas brasileiras. E o design dele é um design que realmente mescla ali um Q de Porsche, um Q de Mini. Então, vem pra brigar com o Mini elétrico, por exemplo. E tem um visual bem agradável. Os bancos, o banco do motorista, ele abraça bem o motorista. O banco do passageiro também abraça bem. Então você vai confortável atrás. Ele é um carro compacto, né? Ele é um hatch compacto. Então, atrás, duas pessoas, ok. Três, uma já vai um pouquinho mais apertada, né? Em relação a dirigibilidade, ele é um carro bem ágil, bem gostoso mesmo de dirigir. No Cimbica, ele vai, ó. Sem medo de ser feliz. Realmente, ele anda como um carro esportivo, ó. Você pisou, ele responde imediatamente. Diferente dos outros carros chineses que vieram pro Brasil na década passada, o GWM Hora 03 é um modelo que realmente o acabamento é perceptível. O olhar, aquele bom acabamento é bem perceptível. Então, você olha o que ele tem. Ele é bem acabado, tanto no painel, quanto nas portas, quanto nos bancos. Ele demonstra a qualidade nas peças. Você vê o que é bem encaixado, que as costuras são bem feitas. Então, pra quem tem ainda medo de carro chinês, esse daqui vem pra tirar um pouquinho desse medo e vem pra meio que acabar com esse estigma, né? De carro chinês não é bom. Ele anda bem. Ele tem assistente de condição, né? Então, você tem frenagem autônoma de emergência, tem alerta de saída de faixa, você tem leitura da placa, alerta de ponto cego, você tem piloto automático adaptativo. Então, você trava ele aqui no volante, você consegue, ele se adapta à velocidade. Então, é mais conforto com o motorista. Quem quer esportividade, embora não tenha o rompo de um motor a combustão, ele é ágil. Ele tem em torno ali de 170 cavalos e ele anda bem, ele puxa bem o torque imediato. E é um carro compacto, né? Por ser compacto, o ideal são quatro pessoas, uma terceira no banco traseiro vai apertada, porque ele é um carro pequeno, é um carro compacto, é um hatch compacto. E ele chega com o visual do lado de fora, parecido com aqueles faróis redondos com Porsche e também com Mini. E também é concorrente do Baia de Dolph, que recentemente ganhou uma versão Plus. Esportiva, ele vem realmente para entregar a esportividade, ele é bonito e conforto, pelo menos para quatro pessoas. Claro, sem esquecer da conectividade, com as duas amplas telas que ele tem, o motorista consegue ver tudo de uma maneira fácil e sem distrair o olhar na estrada. Bom, essa foi a avaliação do GWM Hora 03 GT, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, curta, comenta e compartilha. Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho